Hoje a gente vai tá fazendo uma coisa um tanto quanto interessante. Hoje a gente vai abrir todos os meus Star Drops desde quando chegou os Star Drops. E a gente vai ver se eu ganhei algum lendário. E alguma coisa, tipo um skin, sei lá, né, mano, algum Brawler. Ai, como é que tu vai fazer isso, cara? Eu preciso conseguir 3 por dia. Como é que é isso? Como é que eu não tô entendendo? Meus manos, vamos lá pra explicação. Basicamente, toda vez que eu ia ganhar um Star Drop, eu colocava o meu celular pra gravar e ficava apertando sem ver. Até sair 100% da tela do Star Drop e da recompensa e ir pra tela inicial do jogo. Então, eu definitivamente não sei o que eu ganhei. Porque se eu ganhar algum ícone, como é que eu vou saber? Eu não entrei até agora no bagulho de ícone. Se eu ganhar algum poder estrela, como é que eu vou saber? Se eu ganhar com skin, como é que eu vou saber? Se for um Brawler, tipo, ah, um skin do Grey. Eu nem jogo com Grey. Como é que eu vou saber que eu ganhei skin do Grey? Vai ser uma surpresa, de fato. Quais coisas que eu ganhei? Se eu ganhar algum lendário, realmente não sei, velho. Ainda por cima tava sem som pra eu não ouvir se eu ganhar algum lendário, alguma coisa. Então, eu realmente não sei o que eu ganhei nesses meus Star Drops desde quando lançou. Teve algum dias que eu não joguei, então nem tem tantos assim, né? Mas tem muitos. E a gente vai tá vendo todos eles agora nesse compilado que eu gravei. E juntei pra gente reagir ao vivo. E depois a gente vai dar uma olhada no meu jogo. Então, vamos lá. Tamo aqui, né, mano, pro meu primeiro Star Drop que eu consegui. Eu nem sei o que eu consegui no meu primeiro Star Drop, mano. Mas eu tô curioso pra ver o que é que tem aqui. Vamos lá, mano. Já começamos aqui com super raro, hein, velho. Meu Deus, mano. Vamos lá. Super raro. Super raro. Super raro, velho. Meu Deus, mano. Mas vamos ver o que é que vai dar. 59 vales. Aqui, vamos adivinha pra onde? Pra fama lunar. Pois é, mano. Horrível. Horrível. Sério, mano. Meu Deus, a pior coisa já inventada foi a fama. Os caras só fez isso só. Sabe pra quê, mano? Pra gente perder os vales à toa. Foi pra isso. Porque não serve pra absolutamente nada. Nada, velho. Vamos lá. Raro. Super raro. Super raro. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Sério, que dificuldade, velho. Vamos lá. Tudo. Eu preferi... Mano, eu tô aceitando tudo. Menos vale. Sério. Pode vir tudo. Moeda. Pô, mas 125. Mano, aí a super sota troll demais, velho. Vamos lá. Raro. 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 Mano, é um azar incrível, velho. Raro. Nossa, mano. Vai vir o quê? Duas moedas? É, 69 moedas. Tá bom, né? É. Melhor que nada. Vamos lá. Raro. 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 Putz grila, velho. Mano, vocês vão ver, cara. Eu sou muito azarado, velho. Eu duvido muito que eu consiga algum lendário aqui, velho. Sério. Eu duvido muito, mano. Acho que um mítico ainda vai, mas acho que um raro não vai, não, velho. 140. Mano, 140, velho. Duplicador de ficha. Ah, vai. Melhor que nada. Meu Deus, já começou no mítico aqui. Nossa, mano. Mano, por favor, tem que vir. Mano, tem que vir algum... Mano, sabe o que é pior, velho? É que eu vejo rapaziada postando mítico. Aí ganha skin. Ah, e aí ganha bravo. Eu ganho 500 vales. Que sabe pra onde é que vai? Olha só pra onde esses vales vão. Ah, vamos pra fama global. Ah, 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 que engraçado, surpresionosa. Você é muito engraçada, sabe? Eu gosto muito de você. Raro, raro. Super raro, tá? Vai mais um épico, meu Deus. Épico. Primeiro épico. Vamos ver. Hum, 205 moedas. Mano, o cara veio épico e veio 205 moedas, mano. Sério? Raro. Ok. Ah, raro, mano. Putz grilo. Vai vir o quê? Dois pontos de poder. O bagulho demora, hein? 124 duplicador de fichas. Tá bom, né? Raro, 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 raro. Super raro, tá? Vai vir o quê? Vales também, mais duplicador de fichas. 500 duplicador de fichas. Cara, por isso que eu tô vendo diferença nenhuma, mano. Só vem aqui pra mim. Duplicador de fichas e vale. Pô, duplicador de fichas ainda vai, né? Que você consegue o pago passe. Mas, pô, vale, velho. Sério, que decepção, mano. Super raro, super raro. Super raro, tá? Vai vir o quê? Vale. Ah, pontos de poder. Ponto de poder eu tô aceitando, vai. Ponto de poder eu tô aceitando. Mítico. Meu Deus, mítico. Mano, tem... Mano, sério. Ah, mano. Mano, não é possível, velho. O Bokro veio o mítico e veio só... Não, sério. Só 263 pontos de poder. Sério. Mano, não é possível, velho. Dois minutos que eu caí, não veio um... Não, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Sério. Raro. Ok. Raro, super raro. Vamos ver o que vai vir nisso, mano. Sério. Nossa, 138 moedas, velho. Nossa, já tô desanimado, velho. Sério. Super raro. Ok. O que vai vir? O ponto de poder, mano. Mano, eu sou muito azarado, velho. Meu Deus do céu, mano. Raro. Nossa, raro, velho. Meu Deus. 60 moedas. Putz, grilhe, mano. Super raro. Épico. Ok. Por favor, mano. Sério. Alguma coisa aceitável, vai. Meu Deus. Mil duplicador de ficha. Mas... Mano, vocês têm noção que não veio um cosmético ainda. Nenhum pin veio ainda, velho. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus. Mas mil duplicador de ficha é isso, mano. Super raro. Que isso? Que... Que isso? Super raro. Tá, ok. Super raro. Vamos ver o que vai vir. Mais ponto de poder que não vai servir pra nada, né, velho? Quer dizer, vai, né, porque eu vou... Mas, pô, vocês entenderam, né, mano? Eu posso comprar ponto de poder na loja do clube, né, velho? Meu amor de Deus. O que eu menos quero é ponto de poder. Principalmente vales. O que eu menos quero caro aqui é vales, velho. Raro. Raro. Super raro. Épico. Mano, sério, por favor. Pelo menos um pin, mano. Nunca pedi nada, velho. Só um pinzinho, vai. Ai, mais ponto de poder. Meu Deus do céu, velho. Não é possível isso. Ok. Raro. Super raro. Lindário. Meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. Mano. Meu Deus. Mano, por favor, velho. Por favor, vem algum skin que eu não tenha visto até agora, mano. Por favor, cara. Por favor, Supercell. Um skin, vai. Qualquer skin, qualquer skin. Espero que seja do Motz, mano. Sei lá, velho. Qualquer... Mano, qualquer boneco. Pode ser qualquer um, velho. Qualquer um boneco, vai. Skin, mano. Eu tenho certeza que vai vir skin, velho. Vem. Vem. Mano. 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 Não. Isso não é possível, não. Mano. Isso não é possível, velho. Não. Não. Sério. Vou embora, velho. Supercell. Me fala se... Mano, não faz nenhum sentido eu ganhar um acessório. Um acessório. No bagulho lendário, velho. Mano, essa foi a coisa mais absurda que eu vi na minha semana, mano. Uh, uh. Ai. Com o Grey. Nenhum boneco que eu jogo. Meu Deus. Mano, não é possível. Mano, não. Nossa. Agora, nossa. Agora eu tô... Nossa, mano. Fiquei triste muito agora. Nossa, mano. Não é possível, velho. Mano, os caras ganham skin, velho. Eu ganho um acessório. Mano. Não. Quero nem saber, mas vambora. Não faz nenhum sentido. Se você fizer um cálculo, mano. O acessório é mil reais. É mil moedas. Comprar com skin. Que é sem... Vamos dizer, 120 gemas. Olha a comparação, mano. Sério. Mano. Mano, não vou falar mais nada, velho. Vambora. Mano, que bagulho quebradíssimo. Mano, sério. Vambora. Tá, tudo bem. Vambora. Vamo lá. Raro, épico. 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 É, né? Vai vir o quê? Vale também, né? Vai vir em vale. Eba. Vai vir em vale. E aí não vai vir absolutamente nada. Tá ligado? Porque vale não serve pra absolutamente nada. Ah, tô ligado. Viver uma pedrada daquela. Não tem como ser nada pior, não. Definitivamente. Mano, eu duvido que tenha alguma coisa pior, velho. Do que você pegar lendário e vir vale, velho. Eu duvido, eu duvido. Ai, ai. Vamo lá. Mais esta drop. Raro, né? É isso. 23. Ok. Raro. Super raro. Épico. Meu Deus. Épico. Mítico. Mano, sério. Por favor, se vai ser o namorocito no mim. Mano, sério. Não. Sério. Mano, vamo lá. Mano, por que que os bagulhos que eu pego, que é bom, dando os bagulhos totalmente desprezíveis, mano? Eu já tenho... Mano, olha pra onde esses vales vão. Não, sério. Olha pra onde esses vales vão. Vamo pra fama global. Olha aí, ó. Agora eu entendi porque eu tava com... Que eu tô com a fama no lar, né, velho? Meu Deus. Mano, não faz nenhum sentido, velho. Fama lunar. Sério. A descrição da fama é... Ganhe fama quando você terminar o caminho de troféus. Tire onda com o seu perfil. E se eu não quiser tirar onda, pessoal? E se eu não quiser tirar onda? E aí, como é que eu fico? Eu tenho que tirar onda? Obrigatoriamente eu tenho que tirar onda? Mas eu não quero tirar onda, espertão. Que horrível. Na moral, se você tem fama lunar no seu perfil, você é uma pessoa triste, tá ligado? Porque você tá jogando seus vales no lixo. Se você tem de lunar pra cima, você não tem meu respeito. E eu não tenho respeito de mim mesmo, porque eu tenho... Mano, sério. Não. Meu Deus do céu, super céu. Eu vou ter um treco, mano. Raro. Super raro. Épico. Épico, né, mano? Vai ver o quê? Vale. Duplicador difícil. Caramba, mano. Eu quero ver quanto desduplicador difícil que eu vou ver, mano. Eu vou ficar no final do vídeo. Depois eu vou olhar na minha conta quanto desduplicador que eu tô. Mas deve estar mais de 5k, mano. Porque tá tanto aparecendo aí, velho. Mais que ainda. Meu Deus, mano. Sério? Meu Deus, eu vou ter tanto... Tanto duplicador, velho. Meu Deus do céu. Raro. 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 Raro, né, velho? Nossa, mano. Fiquei triste, velho. Sério. Putz, grito. Isso aqui me deixou triste, mano. Sério. Meu Deus do céu, mano. Tá, vai aí. É o 27. Eba. Nossa, que coisa triste. Sério. Tava aí jogando de Doug, né? Raro. Super raro. Super raro, né, velho? Putz, grito. Tá, vamos ver o que é que vai vir. Mano, isso faz nem sentido, velho. 114 moedas, velho. Sério. Meu Deus do céu, mano. Que absurdo isso. Ok. Raro. Raro. Raro, né, velho? Ai, tem nem que se preocupar com isso, né, mano? Normal. 27 pontos de poder. Tá, vamos lá. Raro. Raro, né, velho? Ah, vai vir o quê? 21. Tá, veio menos ainda. Veio menos ainda. Super raro. Ok. Épico. Mano, sério. Por favor, mano. Eu só queria um. Opa! Um cosmético enquanto jogador horroroso. Adorei isso, pessoal. Valeu, mano. Que isso, velho? Pelo menos foi o meu primeiro cosmético do jogo. Definitivamente, no Star Drop, foi esse. Tá, vai. Nem é tão ruim assim. Não é tão feio. Até que é bonitinho. Mas, pô, velho, sei lá, né? Pô, dava pra vir melhor, mano. Dava pra vir melhor, mas tudo bem. Raro. Mítico, mano. Mítico, mano. Tem que vir lendário, velho. Não é possível. Mítico, mano. Vamos lá, velho. Mano, se vir aí 500 vales, eu vou virar uma samambaia. Eu vou virar. Outro ícone de jogador? Não, porque faz total sentido, né? Se você pensar. Um épico veio um ícone de jogador e um mítico também veio, né? Porque, basicamente, as raridades não funcionam. Não tem nada a ver. Um épico dá a mesma coisa que um mítico e um toneligano. Faz total sentido, faz simplesmente sentido mesmo. E um ícone de um ovo. Eu lá quero um ovo, Supercell. Mano, esses ícones, eu juro que eu não vi eles. Porque eu não fico mudando meus ícones toda hora, velho. Por que um ícone de um ovo, velho? Por que isso? Raro. Raro, raro e raro, né, velho? Meu Deus. Esse aí me deu 22 pontos de poder. Ai. Raro. Super raro. Ok. Temos chance. Super raro. Super raro. Super raro. Meu Deus. Mas é melhor que raro, né? É melhor que raro. Vou ganhar o quê? 500. Mano, eu tô com... Mano, meu Deus do céu. Raro, raro, raro. Raro, né, velho? Putz grila. Que agonia. Mano, mas sinceramente, eu não tô esperando nada, velho. Sério, depois... Depois... Ai... Daquele lendário com o bagulho do acessório do Grey. Me doeu, velho. Me doeu, sério. Raro. Meu Deus, épico. Nossa, mano. Esse aí eu cliquei com rápido, hein? Épico, tá? Outro ícone de jogador vai. Pelo menos um íconezinho. Um íconezinho. 114 pontos de poder. Beleza. De acordo com a Supercell aqui, um ícone de jogador e 144 pontos de poder é praticamente a mesma coisa. Faz sentido. Raro, raro, raro. Super raro. Épico. Vamos lá, se eu ganhar outro ícone, por favor. Outro ícone, tô aceitando, hein, velho. Mano, 125. Mano, não é possível. Mano, não é possível. Raro, raro. Super raro. Super raro. Beleza. Vamos ver o que é que vai vir. 68 pontos de poder. Ai, meu Deus do céu, mano. Raro. Super raro, ok. Super raro. Putz, mano, sério. É muito azar, velho. Caraca, mano. Veio, mano, sério. Veio pouquíssimos coisas boas. Olha isso, 135, mano. Sério. Vamos lá, espero que esse vídeo tenha bom. Tá ok, Super raro. Já veio umas coisas interessantes. Mas, mano, Super raro, mano. É tão ruim quanto o raro, velho. Sério, vamos combinar aqui. Super raro é tão ruim quanto o raro, mano. É só um raro, mas... 560 do Brigador de Fitch ainda vai, tá ligado? Mas eu acho que só vale a pena o Super raro quando é do Brigador de Ficha. Sério, isso aí foi eu pegar na skin do Cordeiros. Obrigado. Bom, agora vamos lá pro jogo pra ver as recompensas de fato, né, da minha mão. Vamos lá. Mano, eu ainda não tô acreditando que o meu lendário foi um acessório do Grey, velho. Não, sério, não é possível, mano. Nem jogo com esse boneco! Mano, meu Deus. Nossa, nunca mais vou deixar um boneco nível 7, velho. Sem jogar com ele, sério. Mano, o bagulho, velho, é mil... Olha aqui, ó. Tá novo, porque eu nem cliquei nisso aqui ainda. Mano, o bagulho é literalmente mil moedas, velho. Meu Deus! Nossa, velho, não é possível, velho. Vamos ver os pontos, tipo, o duplicador, né, que eu tô. Eu tô com quanto? Meu Deus! 5.900 duplicador de ficha. É tranquilo, né? Coisa pouca. E olha só a fama do Lunar. Olha isso aqui, ó. Após guardar todos os browsers da trilha, a estela, a cada vale obtido, você ganha fama. Tire onda com a fama, obtida no seu perfil. Tirar onda, velho. Sério, os caras não têm nem desculpa pra isso. Os caras nem sequer têm desculpa pra isso, velho. Sério, não têm nem desculpa. Tire onda. Eu quero tirar onda, mano. Sério. Meu Deus do céu, mano. Aqui tem um ícone, tem os dois que eu ganhei, né? Que é basicamente... Cadê? Esse pin daqui, né? Esse ícone. E também tem o ícone do ovo, né? Cadê o ovo? Ó o ovo, mano. Meu Deus, velho. Botar o meu mesmo. No final das contas, a gente literalmente, depois dessas aberturas todas, só ganhou dois cosméticos. Que foram dois ícones. Nem pin. Nem pin. Eu ganhei, velho. Tô aceitando, né? Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Bom, mas é isso, guys. Esse foi o vídeo. Eu tô muito triste, tô com muita raiva, porque o meu único lendário foi um acessório, velho. Sério, comenta aí se tu já ganhou um lendário e o que é que tu ganhou nele. E principalmente, se tu já ganhou algum skin no Star Drop. Como vocês viram, né? Eu não ganhei nada. E eu estou... Nossa, mano. Eu estou com o meu sangue aqui, ó. Mano, sério, que absurdo. Sério, meu Deus, mano. Parabéns, pessoal. Obrigado aí pelo acessório do Grey. Vou estar utilizando mesmo. Pode ficar tranquilo. É isso, guys. Eu vou indo. Tô triste demais agora, sabendo, né? Eu preferei não saber disso, né? Mas agora eu sei que meu primeiro Star Drop lendário foi um acessório do Grey. É isso. Vamos embora. Tchau. Mano, eu vou embora, velho. Tchau. Tchau.